Então Taca ali pau, cada um compra a sua área Salve capitão, conta uma história suspeita Ou engraçada que você já passou com o Caveirão Sua BMW Puta mano, Caveirão Tem umas histórias com ele Eu lembro que você teve um dia que estava indo e quebrou Ah, isso aí não é engraçado não Caralho, porra, me fudi Caralho, susto da porra Acho que eu ia morrer Caveirão era lindão, né meu Eu batia, arrumava, batia, arrumava Mas vivia lindo ele Quebrava isso, quebrava aquilo Toda semana É pior que mulher em salão de beleza Tem que estar toda hora na manutenção Era bonito, era bonito Aí cara, eu estava indo para São José Eu estava dormindo, olha como que o bagulho é louco Eu estava dormindo Meu, eu tinha acertado, meu pai tinha uma consulta Na segunda-feira E eu falei para minha irmã, que é capitã lá em Jacareí Levar meu pai na consulta E a consulta era lá em Santo André Tinha que pegar ele lá em São José E trazer em Santo André E domingão chovendo um frio, cara Tirei para dormir Eu durmo pouco durante a semana Geralmente eu tiro um domingo por mês De 15, 15 dias E durmo o dia inteiro, sabe, cara? Nossa É, agora com a Pandora e com a mulher Não dá mais para dormir o dia inteiro Eu não consigo mais, entendeu? É, porque não deixa, entendeu? Pandora é um negócio Mas eu dormia Eu dormia Eu vou fazer um podcast com esses dois Casos de família Vou deixar os dois aqui Cara, aí Aí não dava Bom, resumindo Eu estava dormindo Aí minha irmã me liga e fala Dé, mano, tem que levar o pai no médico amanhã Eu não vou poder ir Porque vai ter uma reunião no quartel E não sei o que Você vai ter que vir Falei, não, não acredito Eu estou dormindo Eu estava dormindo Aí Vai eu, levanto Escovo o dente Jogo água na cara Era umas 6 horas da tarde mais ou menos Chovendo, cara A chuva do caralho em São Paulo Domingão Eu odeio dirigir Eu amo dirigir Mas eu odeio dirigir com chuva Dirijo de madrugada À noite Cara, virado Eu saio daqui Vou parar lá em Ilha Solteira No Mato Grosso Vou diretão Psicopata no volante Eu amo dirigir Mas com chuva Ah, não gosto Aí catei o carro e saí, meu Ayrton Senna Bicho, quando chegou A certa altura da Ayrton Senna Não é que eu rodei O carro aquaplanou A BM Eu rodei Saí rodando assim na pista E batendo nos guarde-reio Aí eu atravessei um canteiro A BM bateu no canteiro Voou Caiu no chão de novo Nossa Saiu derrapando E bateu no outro guarde-reio Nisso aí, meu irmão Fala pra você Pra mim eu já dei game over Você estava de cinto? Estava de cinto Não, minha sorte Eu estava de cinto Acionou o airbag da lateral O airbag do banco Porque a BM tem airbag Tudo que é canto, né? Acionou o airbag do volante Do papapá Falei, mano do céu Que porra Achei que eu ia morrer, mano Aí parou Aquela fumaça do airbag Já sonhou o airbag na sua vida? É foda É tiro mesmo É um tiro É uma espuleta Você escuta o tiro Aí vem aquela Aquela bolsa de ar Bate na sua cara Assim, ó Você já fica com cara De Zé Ruela no banco Fala, caralho Eu tomei um murro Além de eu me fudendo Eu tomei um murro na cara É foda É foda Eu tomei um murro na cara Eu tomei um murro na cara